Eu não quero que você vá, ou melhor, eu não quero que você frequente a produtora dos seus desfiles, dos seus ensaios fotográficos. Eu quero que você veja essa relação da sua vida com a produtora, com Osmar, com fotógrafos, modelos. Eu quero que você veja tudo isso como uma página virada de quando você era solteira. Você não está me pedindo um favor, mas a renúncia de uma parte da minha vida. Se não a mais feliz, uma das mais felizes. Você não consegue me colocar em primeiro lugar na sua vida? Não. Marcos, para eu amar você, olha, para eu amar os meus pais, os meus irmãos, os meus amigos, é preciso que eu me ame. E como é que eu vou me amar se eu não for feliz? Eu pensei que você fosse entender o meu lado. Eu entendo o seu lado. Só que ele não está acima do meu. Irmão, nós temos que ser felizes juntos. Só que para isso é preciso que a gente seja felizes separados também. Deu para entender? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você vai dormir sem me dar o beijo de boa noite que você dá todo dia? Desculpe. Desculpe. Não me queira mal só porque eu quero ser feliz à minha maneira e não à sua. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.